Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Música Cerca de 25 gramas de maconha, uma bucha de cocaína e 250 reais foram apreendidos pela Brigada Militar após uma perseguição policial nas ruas de Tapes, na manhã desta segunda-feira. O suspeito, identificado como Demetrios Dorgata em César, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Um outro homem que estava junto com o suspeito na caminhonete L200 foi ouvido e liberado. A perseguição ocorreu por diversas ruas após o homem desobedecer uma ordem de parada da viatura da Brigada Militar. Além de dirigir perigosamente, o homem colocou em risco a vida de muitas pessoas, sendo parado somente em um morto florestal na localidade da Camélia. A caminhonete apresentava diversas irregularidades e foi recolhida para o depósito do Detran. O homem suspeito foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrado o registro de ocorrência e, posteriormente, o suspeito foi levado ao presídio, onde permanecerá à disposição do judiciário. Música Música